Se tu já usas a net e a TV da Vodafone e estás a pensar em alterar para o 4K, sim, aquele que tem a capacidade de fazer pesquisa através de voz com este comando, então eu vou explicar qual é que foi a minha experiência, pois eu aderi logo na primeira semana. Antes de mais, deixa-me partilhar que eu todas as semanas lanço um novo vídeo sobre tecnologia, se fizer sentido para ti, não te esqueças de subscrever. Vamos começar já pela parte estética. Em termos do router, não fiz nenhuma alteração, este já estava preparado para 4K, portanto é exatamente o mesmo. Em relação à box, sim, houve uma alteração. Esta é uma box que funciona por Bluetooth, portanto não precisa de estar visível, pode estar dentro do armário e é muito mais pequena e também muito mais rápida, mas já vamos falar sobre esse detalhe. A instalação é muito simples, apenas assim que chega o técnico a casa, troca a box e basicamente é a única coisa que tem de fazer, fica praticamente a funcionar de um modo instantâneo. Quando faz o setup da box, assim que a ligas, eu noto que é muito mais rápida comparativamente com o modelo anterior. Eu estava à espera de ser um pouco mais lenta, visto que é 4K e tem outro tipo de qualidade também na transmissão do layout do próprio ecrã que estamos a ver. E acaba por ser muito rápido, eu consigo fazer rapidamente uma alteração, isso parece-me um ponto interessante. Depois temos aqui o painel principal, onde tens a possibilidade de ver todo o teu menu, que se vai adaptando consoante o teu tipo de utilização. Se procuras mais séries ou se gostas de filmes de drama, por exemplo, ele vai começar a ordenar, a perceber o que é que tu gostas de pesquisar e a fazer uma seleção daquilo que pretendes. Tens a opção de selecionar alguns utilizadores e aí permite fazer essa adaptação, mas dividida obviamente para cada tipo de pessoa, para cada utilização e para cada gosto, o que permite ter várias pessoas em casa e com um simples alterar de perfil, tem um layout e uma visão completamente diferente da TV da Vodafone. Já agora de salientar que existe um modo para Kids onde eles podem escolher um avatar e para além disso tens a possibilidade de colocar aqui algumas restrições na utilização, ótimo para ter várias crianças. Ela aqui pode selecionar uma personagem e imediatamente escolhemos a idade e depois o nome da criança e depois apenas temos de aceitar e imediatamente ela fica pronta para ver. E um detalhe interessante é que esta personagem vai acompanhá-la durante toda a emissão e imagina, se para definirmos uma hora para deitar, ela vai avisar que tem já só cerca de 5 ou 10 minutos para ver televisão. No ecrã principal eu tenho sempre a informação sobre a minha TV, que é a informação de alguns canais que eu estive a ver, o Guia TV, que são alguns canais sugeridos com base naquilo que eu acabo por ver mais, o Videoclube, que são também alguns vídeos que estão aqui imediatamente prontos para nós selecionarmos e depois as apps onde temos aqui o HBO, a Fox Plus, o YouTube e depois também a área de cliente. Tens aqui a possibilidade, neste plano para já, de aderir ao HBO que é gratuito durante os 2 anos iniciais, pelo menos eu já fiz essa adesão e já tenho acesso, o acesso também é instantâneo e também ao Fox Plus. Um dos fatores diferenciadores desta nova box, deste novo conceito, é o comando por voz. Eu posso selecionar um canal, basta indicar para o comando, pressionando este botão que tem o microfone, SIC. Ele imediatamente fez a passagem para o canal, que era mesmo esse o objetivo, de salientar que isto é um botão que tens de manter primido, tipo WhatsApp quando estás a falar, vais primir este botão, falas e basicamente isto usa a tecnologia Google para reconhecimento. O que quer dizer que, por vezes, não é tão direto. Podes dizer uma frase ou podes dizer o nome de um filme, ele pode não reconhecer imediatamente. Portanto, poderás dizer, de repetir outra vez, acho que é uma tecnologia que se vai aperfeiçoando também. Se eu, por exemplo, disser Videoclube para garantir que acesse imediatamente aos vídeos, ele também vai responder a esse comando e também destei a capacidade de ele aumentar e diminuir o som, faz na perfeição e ligar e desligar a televisão. Mesmo quando desligas a televisão e, com tudo desligado, inicias o comando de voz e pedes para ligar, ela vai ligar novamente. Vou tentar entrar no YouTube. YouTube. Ele faz uma ligação instantânea. Isto é algo mesmo fantástico. Estou mesmo de parabéns porque, realmente, a rapidez, comparativamente com outros equipamentos, é muito boa. Agora, eu, neste momento, fiz a adesão há cerca de uma semana. Aqui, o único ponto que eu, neste momento, tenho de partilhar é a questão da internet. Eu tinha 200 MB e, neste momento, passei para 400 MB. O que se passa é que é o seguinte. Embora o meu router já esteja preparado para 4K, eu, neste momento, tenho a minha velocidade de internet a cerca de 100 MB. Já fizemos alguns testes. É uma situação que está a ser, neste momento, tratada. E espero que se venha a resolver o mais rapidamente possível. Apenas um detalhe, que eu quero partilhar e que espero que não aconteça contigo. Pelo menos, no meu caso, a minha situação atual. Eu, neste momento, estou com a internet mesmo muito fraca. Eu tinha cerca de 200... Chegava mesmo a cerca de 250 MB. E, neste momento, embora tenha um limite de 400, estou a apanhar cerca de 100 MB. Portanto, é algo que, neste momento, espero que esteja a ser resolvido. Fruto, eventualmente, de eu aderir já na primeira semana que este produto foi apresentado. Contudo, acho que acaba por ser interessante teres esta capacidade de fazer esta pesquisa. Podes ainda ir um pouco mais longe. Imagina que estás a procurar um filme e que procuras por Lady Gaga e dizes também um filme com Lady Gaga e com o Bradley Cooper. Ele vai fazer essa mesma pesquisa e podes fazer assim. E podes também pedir para retirar algum ator. Ele vai fazer uma filtragem, toda ela por voz. Eu acho que é um passo interessante numa lógica de melhorar a experiência do utilizador quando está a ver televisão. Este foi o meu feedback após quase uma semana de ter o serviço. Coloca aqui nos comentários também se já tens e se, eventualmente, isso também te aconteceu. Ou como é que está a ser a tua experiência. Acho que é interessante irmos partilhando. Deixa-me só recordar que eu todas as semanas lanço um novo vídeo sobre tecnologia. Portanto, se fizer sentido para ti, não te esqueças de subscrever o canal para não perderes pitada dessa informação. E, portanto, quanto a nós, encontramos-nos no próximo vídeo.